O que é o Goleiro? É desse jeito que a gente age, sem agressão. Não nascemos para atacar. Afinal, nossa essência sempre foi e será a defesa. É por isso que estamos aqui. Por falar em mãos, muitas vezes nos aplaudem. Mas quantas vezes nos apontam dedos ofensivos? Dizem que somos os seres mais solitários do futebol, mas podem nos chamar de solidários. O que treinamos desde a infância? Goleiros ajudam goleiros, em cada treino, em cada aquecimento. É por isso que estamos aqui, para juntos pedirmos respeito. Respeito! A gente sabe que pode ficar marcado pela maior das goleadas, mesmo tendo evitado muitas outras.